Pronto? E aí, gente? Boa noite! Boa noite! Bom, boa noite para você também que está em casa, acompanhando aí. Estou aqui, mais uma vez, para a gente poder terminar uma parte muito importante para o concurso, que é a questão dos textos. Lembra daquela maior parte do edital? Quase cinco linhas será o dia de hoje. E tentei reservar também aquela aula de pontuação que não deu para trabalhar, naquele encontro de sábado, e acredito que hoje a gente vai conseguir fazer isso. Então, bora lá! Bom, a gente vai acompanhar mais por aqui, nesse primeiro momento, porque a gente vai ver mais a questão textual. Então, se puder, se for melhor para vocês trocar de lugar, fiquem à vontade. Certo. Bom, o papo, quando começa a falar sobre texto escrito, texto materializado, muita gente confunde ainda como chamar aquele texto. Tem duas formas. Tipo e gênero. Só que tipo é tipo e gênero é gênero. São duas coisas diferentes. Então, tipo textual, ou também chamado de tipologia textual, é uma coisa. Tem a ver com gênero? Tem, só que não é a mesma coisa. Gênero é gênero. Agora, como eu devo pensar? O que é um, o que é outro? E como é que eu vou conseguir me organizar? Uma coisa importante é que vocês já conhecem, pelo menos, muitos tipos e muitos gêneros. Por exemplo, narração. Vocês conhecem a narração, né? Narração é um tipo. Não, é um gênero. Narração é um tipo textual que nos ensina a produzir gêneros da narração, como o conto, que é um gênero, como a novela, que é outro gênero, como um romance. Por exemplo, Crepúsculo, que foi um romance feito em três ou quatro partes ainda, inclusive. Cada obra daquela série era um romance. Crepúsculo amanhecer, Crepúsculo não sei o quê, Crepúsculo não sei o quê, Crepúsculo não sei o quê. Um monte de Crepúsculo. Então, mas olha só, todos eles têm uma semelhança. Novela tem semelhança com romance? Tem. Tem semelhança com conto? Tem. Por quê? Porque os três contam uma ficção. É uma história fictícia. Então, veja, são três gêneros diferentes, porque novela tem um monte de personagens. Romance tem até um monte de personagens, só que no romance a gente tem uma linearidade em que a história se conflui toda no protagonista e no antagonista. Já novela não. Novela tem um monte de gente. Tem o núcleo da tia, tem o núcleo da mãe, tem o núcleo da outra mulher que é rica. Então, a novela tem vários personagens, várias personagens, em que cada uma delas parece que vão ter atenções distintas e específicas. No romance, não. O romance é uma obra grande, assim como a novela, porém ele tem uma linearidade e um respeito mais aos protagonistas. Então, tudo que vai acontecer no romance vai encadear ou desencadear alguma coisa nas ações dos personagens principais, que na novela nem sempre é assim. Tem, sim, na novela, os protagonistas. Só que tem personagem na novela que nunca vai conhecer o protagonista. Não sei se vocês já viram isso. Tem núcleo de novela de personagem que nunca vai sonhar que a protagonista... Ah, não está saindo. A protagonista existe. É sério. Quase não saiu o protagonista. Aprendeu agora. Gênero. Então, lá. Gênero textual. O que eu preciso pensar é que o gênero... Ele existe em maior quantidade. Isso aqui você já precisa entender. Tipo são só cinco. Gênero já existe em uma multidão. Agora, diferença muito importante a se ter já sobre o gênero textual e o tipo. É que o gênero textual apresenta isso aqui. Função sociocomunicativa. O tipo textual não tem isso. Tipo textual é como se fosse apenas uma receita para produzir gêneros. Digamos que o tipo apenas nos instrui o que eu preciso fazer. E aí, livremente, eu escolho algumas coisas que eu quero e produzo o gênero. Então, característica de maior importância sobre o gênero. Tem função sociocomunicativa. O que é isso? Cada gênero tem uma função específica do que ele quer com o povo, com o seu leitor. O romance serve para emocionar ou enfurecer, sei lá, alguém. A receita de bolo serve para me ensinar a cozinhar aquele bolo, a fazer aquele bolo. Uma dissertação argumentativa, ela serve para mostrar a opinião, o argumento de alguém. Então, olha lá, cada gênero apresenta uma função específica para o social. Nenhum deles são iguais. Bem, agora, importante também saber que os gêneros textuais, eles surgem dos tipos. É como se os tipos fossem as mamães deles. É como se os tipos fossem as mães dos gêneros e os gêneros dos filhotinhos. Para vocês terem uma noção mais concreta, queria mostrar para vocês aqui. Por exemplo, olha a diferença entre tipos e gêneros no caso da narração. Eu estou colocando todos os tipos que existem primeiro aqui para vocês conhecerem. São só cinco. Cinco tipos. Narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. E se você for camarada que nem eu, você vai colocar nessa ordem e vai ler em forma de um acróstico. Você sabe o que é acróstico? Acróstico foi um gênero que você aprendeu quando você era criança. Você pegou o seu nome e escreveu assim, J-H-O-N-A-T-A-N, e fazia um poeminha com o seu nome. Quem nunca, né? O acróstico, ele tem essa característica. Ele vai lá, jovem, homem, honesto, demais. Ontem, fez nenhuma coisa antes que o sol tivesse que se pôr. Mas nunca desiste das coisas. Que se dane. Eu fiz agora, inclusive, nunca pensei nesse acróstico aqui. Tá, agora lá. O que importa é que o meu nome está aqui, certo? Então, olha aqui um acróstico bonitinho, para você nunca esquecer quais são os tipos. Nadei. Tá bom? Narração, argumentação, descrição, exposição e injunção. Aí você vai me perguntar, uai, professor, mas o que aconteceu com aquele tipo textual que chamava dissertação? O que aconteceu é que não se chama mais dissertação. Infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, ainda há alguns, até no lado dos professores, que ainda ensinam com a dissertação como se fosse tipo. Só que isso aí, tipo, é um conteúdo que já atualizou faz tempo, e a pessoa ainda está ensinando dissertação, e eu fico assustado. Então, os tipos antigos, os tipos antigos eram narração, ó, a narração ainda permanece como um tipo. Dissertação, aí tinha a exposição, ou chamado de explicação, né, que estava aqui no meio do páreo, e tinha a injunção. Gente, o que permaneceu? Esse, esse, esse. Tá bom? Aí a dissertação deixa de ser tipo e passa a dar o nome para o que a gente conhece como argumentação. É porque o nome dissertação deixou de ser tipo e passou a ser chamado um gênero. Inclusive, é o gênero que o Enem cobra. Dissertação argumentativa. Vários vestibulares, vários exames de concurso, não é não? E aí temos aqui narração, argumentação. Ah, tinha a descrição também, né, esqueci de colocar aqui. A descrição já é uma coisa velha também. Ó, mas o detalhe é que na nova teoria da argumentação, proposta por Ingedori, Vilaça, Koch, não temos mais dissertação como tipo. Dissertação passa a ser gênero textual, tá? Bom, olha aqui para vocês entenderem a diferença. Olha lá, quando a gente tem, por exemplo, os tipos da narração. Esquece esse aqui, vocês vão ver exemplos de todos. Na narração, ela é um tipo que dela podemos escrever gêneros como romance, conto, fábula, novela, filme, séries. Percebam em que todos os gêneros, todos, vocês vão perceber características comuns da narração, como personagens, como enredo, como cenário, como tempo. Percebem que são coisas características dos gêneros? Tudo isso aqui tem aqui dentro. Só que, olha só, romance é igual ao conto? Não. Conto é igual à fábula? Também não. Por que não, professor? Ora, porque romance é uma narrativa longa. Conto é uma narrativa pequena. Ah, é só por isso que é diferente? É. Reduz-se personagens, reduzimos cenários. No romance, não, nós temos vários momentos acontecendo em vários lugares. Então, isso já é diferente. Fábula. É bicho que fala. É objeto que fala. Tem alguma coisa a ver com conto? Não, o conto não tem interesse de fazer essas coisas. Isso é fábula. Novela. Ah, mas novela é parecido com romance. Mas eu já expliquei a diferença. Aqui há um número maior de personagens se desenvolvendo. E aqui... Desculpa. Aqui é um número maior de personagens se desenvolvendo. E aqui as personagens que existem se limitam a ter contato com esse protagonista e antagonismo. Filme. Também parte da narração. E não só da narração, como de todo um arquétipo de construção de imagens também. Mas não tem um fundamento no texto narrativo? Para um filme ocorrer, no mínimo, tem que ter o quê? Uma história. Então, vou precisar da narração para me criar, me ajudar a criar esse enredo. E também, a mesma coisa eu digo para as séries. Percebem, então? O nome desses menininhos aqui é que são gêneros. E qual é o nome do tipo desses gêneros? É a mamãe narração que faz gerar os filhotinhos gêneros. Nunca se esqueçam disso. O tipo, ele nos dá instruções. Eles falam assim, tem que ter a introdução, que vai fazer isso e aquilo. Mas a ordem, você que manda, dependendo do gênero. Porque depende muito do leitor também. Bom, essa é só a parte inicial. Vamos ver aqui. Quais são os elementos da tipologia narrativa? Toda vez que eu pensar em narração, eu preciso ter dentro dos meus textos isso. Agora, do jeito que você vai fazer, você que vai escolher. Porque você que vai escolher o gênero. Agora, em qualquer gênero que você tenha, tem que ter enredo, tem que ter personagem, tem que ter cenário, tem que ter tempo, tem que ter conflito, tem que ter clímax. E o famoso desfecho. Alguém aqui tem dúvida sobre algum desses elementos? Não? Vocês reconhecem isso desde o ensino médio, tudo? Então, olha lá. Enredo é a história geral. É o resumo. O que acontece? Por exemplo, o que acontece em Memórias Póstumas de Brasco? Desculpa, mas alguém aqui já leu esse livro? Não? Tá. Alguém aqui já leu? Vamos ver. Tá. Alguém já assistiu Avenida Brasil? Novela da Carminha? Porque novela é mais fácil, né? Muito bem. Não vou para livro, senão não vai. Novela vai mais rápido. Então, olha lá. Qual é o enredo da novela? Vamos lá, que não é com Carminha que a história começa. Tufão. Jogador de futebol. E aí, o que acontece com a história? Aí ele casa com Carminha. Aí Carminha faz todo mundo uma fingição. E também, tal coisa, inventa a história. Tem vida dupla com fulano de tal. Além da história de Carminha, tem o lixão acontecendo também. O outro núcleo. A peça da novela, na diferença do romance. Aí tem o núcleo do lixão, que vai ter uma tensão também específica naquele lugar. Dali ainda vai ter o povo lá, não sei de onde. A novela, a gente resumiu. Então, isso é um enredo. É quando você conta brevemente a ideia geral do texto. Personagem. Aí são as personagens que podem ser protagonistas, podem ser figurantes, podem ser coadjuvantes. Todos aqueles nomezinhos que a gente já conhece também. É tudo aqui. Cenário. Cenário são os lugares, os locais em que a história ocorre. Tempo. Ah, é contemporâneo? É um tempo do passado, é um flashback, é um tempo psicológico, é um tempo que não é psicológico, é um tempo cronológico. Conflito. Conflito são os momentos de tensão que ocorrem na história. São os momentos de tensão. Lembrando de novo da novela, lembra da briga daquela Carminha com aquela moça do salão, que gostava do Tufão também, que era antiga namorada. Eu esqueci o nome, gente. Eu não sou noveleiro mais. Já fui quando era criança. Mas essa novela, acho que foi a última que eu assisti por completo. Depois eu não vi mais nenhuma na minha vida. Conflitos são aqueles momentos de tensão que vão rolando na narrativa. Até chegar o grande momento. Se eu não me engano, se eu salvo engano, foi o momento em que alguém foi sequestrado. Acho que o próprio Tufão, ou a Nina e a Carminha tentam matar as pessoas. E foi aquela coisa louca. Então, olha lá, o grande momento da narrativa. E vem o desfecho. Ela voltou para o lixão, perdeu tudo. Aí é o seguinte. Todo o processo, a gente vai ver acontecer que no romance tem tudo isso, no conto tem tudo isso, na fábula tem tudo isso, na novela tem tudo isso também. Então, os gêneros, eles vão ter características em comum. Só que cada um é diferente entre si. Vocês conseguiram entender até aqui a diferença entre tipo e gênero? Então, tipo é uma receita lógica, uma sequência básica para todos os gêneros. Só que cada um vai mudar devido à sua função. Só seu comunicativo. O romance serve para envolver por mais tempo esse leitor, contar uma história mais densa. O conto já serve para ser mais curto mesmo, mais breve. Talvez deixar até coisas incompletas para o leitor continuar no intuito dele, de interpretação. A fábula serve mais como um mecanismo didático. Quando os gregos, Êxopo, os caras lá da Grécia, criavam esses textos fabulísticos, eles existiam para ensinar as crianças de alguma forma. Ou até os adultos, cabeçadura, que existiam naquele momento. Então, por meio do sapo que fala com a cobra, eu ensinava alguém. Deixava uma moral no final. Está vendo? Nenhum texto aqui deixa moral. Só a fábula. Veja, inclusive, uma específica diferença que ela tem em relação aos outros textos. Bom, agora sobre a argumentação. A caixinha ficou aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar rapidão. Espera aí. Vou aumentar aqui. A letra. Apresentação. No tipo argumentação, nós temos, por exemplo, a dissertação argumentativa. Tem a dissertação expositiva, que alguns concursos também cobram. Porque tem concurso que vai cobrar a dissertação argumentativa. E tem concurso que vai cobrar a dissertação expositiva. Ó, que faz parte do tipo exposição. Está vendo que agora tem duas dissertações? Uma em cada lugar. Antes, quando a gente chamava o tipo de dissertação, não tinha meio como que definir muito bem essa diferença. Agora fica muito mais fácil. Tudo que é texto argumentativo se enquadra no tipo argumentativo. Tudo que só expõe vem para a exposição. Beleza. Aí vem um artigo de opinião. Tá, tem mais. Tem mais. Tem editorial. Nós vamos ver outros aqui. Esse aqui é só um esquenta primeiro. Qual é a lógica da argumentação? Para fazer um texto argumentativo, eu preciso ter uma tese. O que é tese, gurizada? Tese é a opinião central do autor. E a tese você já encontra na introdução. Na introdução do cara, já é para você encontrar a tese. A tese é quando ele contextualiza o tema para você. E ele já vai dar uma opinião sobre o que ele pensa sobre aquilo. Então, é possível que prova de concurso cobre de você. Qual é a ideia central do autor? Sabe o que é isso? Tese, velho. Qual é a tese do irmão que está escrevendo aquele texto? Então, ideia central não é o tema. Não é o tema assim, ah, ele está falando sobre a violência contra a mulher. É, ele está falando, que massa. Ele está falando o quê? Qual foi a posição dele sobre a violência contra a mulher? Isso é a ideia do autor. É a tese dele. E, nesta tese, ele vai apresentar duas coisas sobre juízo. Juízo de valor e juízo de fato. O juízo de valor refere-se aos momentos em que ele vai expressar a opinião dele. E o juízo de fato é o momento em que ele vai expor fatos, evidências, comprovações. Mas, por exemplo, eu digo que no Brasil nós temos ainda grande deficiência de cumprimento das leis. Vocês concordam comigo? Nós somos viciados em infringir leis. Tem alguém aqui que pode discordar de mim. Só que, pelo meu ponto de vista, eu vou apresentar um filósofo, sociólogo, que é o Ralf Darendorf. Ele diz que nós vivemos em um estado de anomia. Anomia é a condição do indivíduo em que ele não cumpre as leis sabendo da não punição que ele é acometido a sofrer. Então, ele pode jogar a latinha para fora, ele pode jogar a bituca de cigarro dele para fora e não se preocupar com nada. Porque ele sabe que ninguém vai cobrar. E aí, ele continua fazendo as merdas que ele faz. Ralf Darendorf. Eu preciso de uma evidência para provar o meu argumento. Senão, eu caguei no texto. Falei, 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 não falei nada. Tá bom? Então, juízo de fato. É o que o fato trouxe para provar a sua opinião. E vem a análise crítica. Aqui você vai analisar os pormenores, as causas e as consequências. São coisas que você começa a pensar. Linguagem tem que ser formal. E aí, na sua estrutura, ela é feita como uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso para todos os gêneros. A dissertação é feita em introdução, desenvolvimento e conclusão. E na dissertação eu faço tudo isso. No editorial, eu também faço uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E eu também faço tudo isso. Aí você vai perguntar, mas qual a diferença, então? A dissertação argumentativa é um gênero escolar. Serve para vestibulares e concursos. Essa é a função social desse texto. Falou. Não é um texto que vale. É café com leite. É café com leite. Não tem função social prática, verdadeira. É tipo um fake. Só serve para a prova. Agora, editorial. É um gênero em que quem escreve é o editor da revista. O editor da revista vai querer expor um ponto de vista. Mas em nome da revista toda. Não em nome de um, que é ele só. O editorial responde por toda a revista em conjunto. Ainda que tenha um articulista lá que é loucão e não concorda com o editorial. Dane-se ele, porque se ele está na revista, ele também está respondendo junto. A opinião pela revista. Diferente do artigo de opinião. O artigo de opinião também é um texto que aparece no meio jornalístico, só que quem assina é o jornalista. Não é o jornal. Nesse sentido, o jornal não é responsável também por tudo o que ele pode publicar. Então, se alguém assinou o texto, Jonathan Perotto, antes de ser da revista, a responsabilidade maior é minha. Porque foi eu que emiti aquela opinião. E a carta também é argumentativa. A carta também vai se servir de todos esses elementos. Porém, vai fazer como uma cartinha mesmo. Vai colocar data, vai colocar prezado o senhor, vai dialogar com a pessoa e depois expõe os argumentos. Normalmente. Só vai ter esse detalhe de fazer essa apresentação inicial. Ok. Vocês estão conseguindo perceber a diferença entre tipo e texto e gênero. Então, isso é importante. Porque se você for chamado para definir o que é gênero e tipo, você tem que estar preparado. Os tipos estão aqui, né? Na DEI e os gêneros lá. Quando o tipo é descrição. Olha os gêneros que podem aparecer. Laudo médico. Bula. Por que bula é uma descrição? Vem da descrição. Vai ter um momento lá que eu vou descrever o que tem no remédio. Vou fazer um processo bem descritivo. Relatório. Alguém que fará um relatório vai descrever também alguma coisa. E também não podemos esquecer que dentro das narrativas, a descrição é uma ferramenta muito utilizada por esses autores. Vai descrever Maria, vai descrever José, vai descrever Joaquim. Beleza. O que é preciso fazer na descrição? As características do tipo descritivo é fazer um retrato verbal de alguma coisa, apresentando mais substantivos e adjetivos do que verbos. Verbo não entra muito aqui. Só se for o verbo de ligação. O é. Maria é. Maria parece. É bom que a gente já teve aquelas aulas de gramática antes para poder já olhar para cá. Orações são muito justapostas, são muito mais comprimidas, muito mais próximas, feitas por mais vírgulas. Não tem muita ação, é bem ausente de ação. E também é feito num início, num desenvolvimento e numa conclusão de ideia. Eu começo a apresentar você. Jorge. Aí eu começo a falar de Jorge. Aí eu começo a falar do meio de Jorge e termino a descrição de Jorge. Aí eu coloco o Jorge na narrativa. Apresentei Jorge, agora eu jogo ele no meio da poeira e continuo o conto. Agora Jorge vai conhecer Joanete, vai conhecer um monte de pessoas. E quando aparecer a Joanete, eu vou ter que apresentar quem de novo? A Joanete. E aí eu vou indo, colocando essas personagens no meio. Beleza. E a exposição? A exposição já é um tipo textual em que apenas expõe coisas dos outros. Os textos expositivos não têm preocupação de opinar. Não tem. Não quer opinar nada. Ah, mas foi a Djamila Ribeiro que falou. Pois é. Eu estou usando a voz da Djamila e eu não estou falando nada sobre o que ela falou. Não estou nem aí se ela falou sobre o lugar de fala, o que é lugar de fala, quem tem ou quem não tem lugar de fala. Eu só peguei a ideia dela e joguei aqui no texto. Pronto. Djamila Ribeiro defende a ideia do lugar de fala. Acabou. Michel Foucault fala da microfísica do poder. Acabou. Ralph Darendorf fala da anomia das leis. Acabou. O que eu acho sobre isso? Nada. Minha obrigação aqui não é fazer nada. É só expor as coisas. Que gêneros textuais existem para isso? Livro didático, gente. Enciclopédia, dicionário, relatório também. Resumo. Não resenha. Que resenha você pega o resumo e faz crítica em cima. Cuidado. Entrevista. São gêneros que saem da exposição. E o que eu preciso ter na exposição? Quais são os conceitos básicos do tipo expositivo? É que você precisa conceituar, definir, comparar, informar e enumerar. Pronto. Veja que em nenhum momento a sua opinião está sendo chamada para ser feita aqui. Eu tenho mais, com exemplos melhores para vocês. Isso aqui é só uma introdução. E aí vamos ao final. Ao último tipo, que é o chamado de injunção. Pelo nome, com certeza. Vocês não conseguem nem deduzir. O legal é que pelos outros, você já consegue meio que entender pelo nome. Agora, injunção. Porra, mas o que é injunção? Não é um nome convidativo, mas acredito que possa ser lembrado por instrução. Não vai chamar de instrução. Mas entenda que, como se fosse. Então, são gêneros que vão nos instruir praticamente algumas coisas. Por exemplo, receita. Está lá os ingredientes. Depois, o modo de preparo. Manual. Está lá. Não sei o que é A, B, C, D, E. Aí vem lá. Faça assim, faça assado, faça do outro jeito. Bula. A bula é, além de descritivo, tem um momento que fala. Posologia. Tomar o remédio. Em um pequeno momento, a bula é injuntiva. Em um pequeníssimo momento. Em sua maioria, ela vai ser descritiva. A bula. Formulário. Propaganda também. Porque a propaganda, ela quer fazer o quê com você? Te estimular a levantar seu bumbum do sofá e ir lá comprar o trem que ele está vendendo. É isso que ele quer. Para fazer a injunção, então, eu vou precisar usar algumas características. Olha lá. Instruir, induzir, ter uma linguagem objetiva e simples para esse consumidor. Sujeitos indeterminados, geralmente, até o você. Você vai deixar, você vai perder. Não perca. E fica lá naquela coisa indeterminada. Os verbos no infinitivo, mandando a pessoa. Saia aí desse sofá e venha conhecer. Venha. Venha. Então, ele chama você para ter essa atitude. Beleza. Bom, aprofundando um pouco mais. Nós temos mais ali exemplos de gêneros narrativos. Voltando aos tipos narrativos. Só para fazer uma retomada. Aparece aqui uma coisa legal para vocês terem uma diferença. Vocês conheceram o romance, o conto, a novela, a fábula. Agora, temos aqui epopeia. Epopeia foi praticamente o primeiro. Um dos primeiros, não o primeiro, mas o primeiro gênero narrativo a surgir na história. Já ouviram falar de um cara chamado Luiz Vaz de Camões? Camões? Um português que escreveu um livro muito importante chamado Os Lusíadas. Então, Os Lusíadas é uma narrativa de uma aventura em que portugueses saem de Portugal e vão para as Índias tentar procurar alguma coisa. Só que eles vivem uma tragédia muito louca. O navio na fraga e tudo se perde. E eles vivem... Inclusive, nessa narrativa, os portugueses, os brancos portugueses, eles têm contato com os deuses mitológicos. Eles misturam a mitologia nessa narrativa. E a epopeia é Os Lusíadas. É um tipo de narrativa feita em versos, como se fossem poeminhas. Então, toda narrativa feita em versos, em poeminhas e tratando de aventura, epopeia. A regra é ter aventura e ser feita em verso. Então, esses grandes textos, a Divina Comédia também, do Dante Alighieri, que fala sobre o céu, o purgatório, o inferno, as várias camadas do céu. Para você chegar lá naquele céu, não pense que é espaço, não. Você tem que passar por escalinhas. Então, o cara criou uma super aventura, muito genial. Epopeia. Folhetim. Folhetim é o romance em capítulos. Parece que não, mas antigamente, as publicações dos romances não eram assim. Tipo assim, ah, já vou publicar um livro. Não. Era feito igual novela. Primeiro vai para os capítulos. É. No jornal, todo domingo, às vezes até de segunda a sexta. Por isso que eles escreviam muito naquela época. Por isso que eles escreviam muito. Porque, às vezes, dependendo do jornal, você tinha que publicar um capítulo na segunda, outro capítulo na terça, outro capítulo na quarta, outro capítulo na quinta e outro na sexta. Aí descansa sábado e domingo. Segunda, de novo, tem capítulo. E depois que eles terminavam os capítulos, eles reuniam todos aqueles papéis dele e aí mandavam fazer um livro de todos os capítulos que eles escreveram. Mas antes eram separadinhos. E o nome desse gênero, separadinho, era folhetim. Os folhetins. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brascubas, antes foi folhetim. Foi devagarzinho. Capítulo por capítulo, um dia após o outro. A crônica, né? A crônica já é um texto mais reflexivo e muito mais atual. Mas envolve também a presença de personagens. Aqui é mais para fazer reflexões sobre a vida. A crônica. Bom, olha lá. A argumentação, só para a gente fazer uma revisão. Tem editorial, tem um artigo de opinião, uma dissertação. Tem ainda a carta argumentativa. Carta aberta. O que é carta aberta? Carta aberta é quando alguém vai escrever para um público grande. Por exemplo, o povo brasileiro. O público é imenso, então eu já vou abrir a carta. O meu leitor é aberto. Não é só você. Se for só você, carta é argumentativa. Estou mandando só para você. Tem a carta de solicitação também, que eu mando só para uma pessoa. Ou para um grupo, ou para uma empresa. Solicita. Esse aqui é super simples. Quer ver? Já vou mostrar um exemplo. Aí tem a carta de reclamação. Você comprou um produto, não gostou, vai lá e manda um e-mail. Hoje a gente chama de e-mail, mas antes fazíamos cartas. Olha lá. Exemplo de carta de solicitação ou de reclamação. Aí vem local e data. Aí vem o A, para quem. Nome completo da pessoa. Aí vem aqui aos cuidados. Geralmente vem um aos cuidados de alguém. Geralmente o nome de um subleitor. O endereço. Aí vem o assunto. Aí depois vem prezado, senhores. Aí vem o texto. Aí assina, Jonathan Perotto, tchau. Carta. Estilo carta mesmo, tá bom? Olha lá. A continuação do texto. Dessa forma, não sei o que, não sei o que. Aí vem atenciosamente. Assinatura, seu nome completo e tchau. Formal. Bem formal, né? Tudo bem até aqui? Vamos fazer um exercício? Vamos embora. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Olha aqui o que nós temos. Qual o nome disso aqui? É generotipo. Tipos textuais. A questão caiu sobre tipos. Então tem o narrar, argumentar, o expor, o descrever e o prescrever. Professor, prescrever eu não vou lembrar. Ó, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. O nome correto a estar aqui é injunção. Só que às vezes aparece o prescrever também. Só que prescrever e injunção, prescrição, né? Prescrição, olha lá. A prescrição e a injunção, apesar de serem semelhantes, porque elas vão instruir. As duas. Só que elas têm uma diferença. Prescrição obriga. Injunção sugere. Por exemplo, uma lei. Prescrição. Se você não cumprir, você vai ser punido. Pô, é para ser, né? Quer ver outra prescrição? O médico manda você tomar uma medicação. Você tem opção? É prescrição médica. Você tem que fazer. Agora, receita. Você vai seguir a receita daquele jeito? Ah, você pode mudar o ingrediente, colocar um jeito diferente de fazer. Vai esperar para cozinhar mais, não sei o que, não sei o que. Você não é obrigado. Se você ferir alguma coisa daqui, você não vai morrer. Agora, na prescrição é mais rígido o processo, tá? Então, é bom ter isso em mente. Que não é bem igual, não. Não é muito igualzinho. Então, vamos lá. Ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicações de como realizar ações com emprego abundante de verbos no modo imperativo. Injunção. Vamos ver que número que é injunção? Cinco. Muito bem. Todos concordam? E é mesmo, né? Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações, reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Ato próprio, hã? Será? Porque há apresentação de ideias sobre um assunto, assim como explicações sobre um assunto. Eu mostro avaliações sobre o assunto e eu mostro reflexões sobre o assunto. O que não está claro aqui é se essas avaliações e reflexões são do autor que escreve. Porque senão pode ser um texto expositivo também, ó. O tipo expositivo, eu posso pegar a sua ideia. Qual é o seu nome? O Eliton? Por exemplo, o Eliton escreveu um livro. Eu sei que no livro dele tem opinião dele. Só que eu fui o responsável de pegar a ideia do Eliton e jogar numa apostila. Para os meus alunos lerem. Lá tem a opinião do Eliton? Tem. Mas quem organizou o texto? Eu. Tem opinião minha? Não. Eu só expus a argumentação do Eliton. Então, ó. Você tem que ter essa sensibilidade de ver quem é que está fazendo aquele texto. É só o expositor ou o dono que está argumentando? Então, vamos ver isso mais para frente. Vamos deixar sem marcar. Ato próprio de texto em que se conta um fato, fictício ou não. Acontecido num determinado espaço e tempo envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Fácil. Narração, né? Narração é o número um. Então, ó lá. Número um. Vamos aqui ao próximo. Ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. O que é esse? Retratar, gente. Retratar um objeto. Retratar uma personagem. Fazer um retrato dela para o leitor. Um retrato escrito. Descrição. Descrição é número 4. Aqui vai ser o 4. Vamos fazer uma coisa aqui já, né? Olha lá. 5. Coisas que a gente tem certeza. Aí aqui a gente não tem certeza. Aqui a gente tem certeza. Aí aqui a gente tem certeza. 4, né? É. O 4. Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Agora ficou evidente que aqui é a argumentação e lá vai ser a exposição. Está vendo? Então aqui a argumentação. Volta aqui. 2. Finaliza com o 2. E qual que é a exposição mesmo? 3. Vamos lá. Vamos achar essa sequência. Letra? 5, 3, 1, 4, 2. 5, 3, 1, 4, 2. Letra B. Está aqui. Olha. Mesmo que a gente chegasse a talvez dizer que aqui fosse a argumentação, acho que chegar nesse momento aqui você ia ver que não era mais, né? Porque aí você meio que muda de resposta. Mais um. Machado de Assis. Causa secreta. García tinha se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições difuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estancou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, não podia ser o epílogo de um livro adúltero. O machado de Assis gostava dessas coisas de adultério, né? Entretanto, García inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas. Que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, a porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Não vou explicar o conto aqui, porque não é objetivo, vamos para a questão. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de, do, da indignação face à suspeita do adultério da esposa. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. O que vocês sentiram que o narrador nos mostrou sobre aquela personagem? Porque era o seguinte, só pra explicar um pouquinho pra vocês. Nesse conto, A Causa Secreta, nós temos dois amigos. Fortunato. E temos o Garcia. Os dois trabalhavam como se fossem amigos de um laboratório. Um era mais experiente que o outro. Acho que Fortunato era o mais riquinho. E ele criou, tipo, lá no fundo da casa dele, tipo, um laboratório em que eles faziam experimentos. Inclusive com ratos, essas coisas. Matavam ratos. Faziam um monte de coisa. E o Garcia era, tipo, meio que um enfermeiro. Não era médico, mas aí ajudava o Fortunato. Então, eles ficaram muito parceiros. Só que aí tem uma pessoa. Eu esqueci o nome da moça. Que era a esposa de Fortunato. Fortunato tinha uma esposa. E aí, parece que no conto, o narrador vai mostrando que Garcia tinha muita conversa com a esposa. Era muito amigo também. Garcia era muito conversador. Conversava muito com a esposa. Só que o Fortunato, né? Abriu o olho maior do que ele podia. E começou a imaginar coisas. Aí o que aconteceu nessa imaginação. A esposa fica doente, pega a tuberculose, que era a época, era a moda da época. Todo mundo pegava a tuberculose. A moça estava doente. Ou o Fortunato, né? O Garcia falava, você tem que cuidar da fulana, da remédio para ela, estou dando. Depois que a gente descobre, o Fortunato deu remédio placebo para ela. Ele deixou a esposa morrer. Porque ele estava com ódio, achando que a esposa estava traindo com Garcia. Então, ele deixou a esposa morrer. Cada dia mais ela piorava, ela não sarava. Aí morreu. Na morte, aí ele está registrando aquele momento do velório. Garcia chorando, desesperado. A gente não sabe se ele perdeu uma amiga ou uma amante. Porque Machado de Assis é desses. Ele não nos dá a resposta. É na leitura que você vai ter que sacar se você acha que ela traiu ou não traiu. Igual a história de Capitu. Esse foi o maior legado dele. Essa obra, a gente termina sem saber se ela traiu ou não traiu. Esse foi o objetivo do livro. Não é para você chegar aqui e falar assim, ah, eu acho que traiu. Ele fez a obra de propósito, deixando aberto. Acredite quem quiser ou não. Se ela traiu ou não. Agora aqui, gente, o que acontece? O cara, ele saboreia. Fortunato, quando vê Garcia chorando, ele fica ali, ó. Isso aí, filho da puta. Você tem que sentir isso mesmo. Pode chorar. Ele ficava ali alimentando uma vontade dessa personagem sofrer. Então, olha, qual era a perspectiva de Fortunato? Prazer de ver o sofrimento do outro. Tá? Então, foi uma pergunta mais interpretativa, né? Bem, vamos aqui avante. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Olha lá. Um exemplo de bula. Na verdade, isso aqui não é bula. É exame, né? Isso aqui foi da minha gatinha Rita ali. Cara, ela apareceu com um troço estranho na pele. Tava caindo tudo. Tudo, tudo. Aí eu descobri que era fungo. Fungo. Aí, inclusive, o cara falou que era possível um tal de possível HIV felino. Nunca tinha ouvido falar de HIV felino. Eu descobri nesse momento. Mas não era HIV felino. Aqui, ó. Olha aqui o exame, né? Vem aqui, ó. Descrito. Tudo processo de inscrição. Essa aqui é a Rita ali, ó. Hoje ela tá de boa. Sabe o que minha vizinha fez? Não deu nada certo. Ela fugiu de casa. Ela foi morar na vizinha. Ficou morando na vizinha por um bom tempo. Aí a vizinha passou o quê? Azeite. Depois de três meses, a gata dela tava nova. Com pelo todo novo. Agora ela voltou pra casa. Isso aí. Bula. Exemplo de um texto mais descritivo, né? Olha aqui a descrição também numa narração. Olha aqui, ó. Olha a descrição aqui, ó. Trecho de um conto do Aloysio Azevedo, dono do O Cortiço. O autor de O Cortiço. Aos 20 anos. Um outro conto dele, mais românticozinho. Abri-me a janela sobre a chácara. Um bom cheiro de resedaz e laranjeiras entrou-me pelo quarto de camaradagem com o sol. Olha ele descrevendo a natureza. Olha. Tão confundidos que parecia que era o sol ao que estava recendendo daquele modo. Vinham ébrios de abril. Os canteiros riam pela boca da vermelha das rosas. As verduras cantavam. E a república das asas, as borboletas, papeava, saltitando em conflito com a república das folhas. Olha a descrição desse ambiente. Ele abriu a janela e viu toda aquela coisa linda. Parece que tá no campo, num lugar bem campesino. Descrição. Tá bem evidente nesse trecho. Além, só retomando a exposição, deixa eu mostrar aqui exemplos pra vocês. Olha lá. Livro didático. Um exemplo de texto expositivo. A preocupação do livro didático é só expor o que você, o Wellington, disse. Eu que criei o material, não tô preocupado em nada. Só mostrar o conteúdo dos outros. Explicações dos outros. Análise dos outros. Reflexões dos outros. Tá? E o aluno que lute. Barça. Maior. Tesouro, né? Do sarcófago da nossa humanidade. Quando começa tudo a ser escrito, né? Aí por dentro você pode ver como a Barça funciona. Vem muita imagem e as definições, né? Tem alguém aqui que ainda tem Barça em casa? Avó, avô que tem. Né? Difícil, hein? Mas tem. O dicionário, né? Que também define. É um texto expositivo. Só expõe a definição de alguém. É... Pra isso que serve. No injuntivo, né? No injuntivo receita, por exemplo. É apenas uma instrução. É a sugestão de se fazer algo. Manual de instrução. Vejamos aqui, ó. Selecione o país. Estabeleça a ligação. E vai te mandando. Dando sugestões do que você fazer. Ficha de inscrição. Por que ficha de inscrição é injunção? Ué? Título da poesia. Você vai fazer o quê? Vai deixar em branco? Você vai fazer o quê? Preencher. Ué? Nome completo. Vai deixar em branco? Vai colocar o nome? A ficha de inscrição também é um processo de injunção. Ela tá meio que pedindo pra você, ó. Coloca seus dados aqui. Vem. Né? Também nas propagandas. Texto publicitário, né? Olha lá. Eu fico em casa. Quem pode quebra o ciclo. Fica em casa. Então, olha lá. Inclusive, o ciclo aqui quebradinho. Você vê que a imagem, quando é texto de publicidade, é muito importante não só o uso das palavras, como também de alguma coisa que simbolize essa situação. Se dirigir, não beba. Alguém espera por você. Vivo e com saúde. Né? E também vivo e, às vezes, com uma caderneta na mão, né? Que pode ser o guarda. Muito bem. Abra a felicidade em 2015. Eu sei que é 2015, mas não achei nenhuma de 2020. Então, a Coca nem tá atrasada. Tá indo no meu slide, tá? Mas olha aqui, ó. Abra. Abra. Ela tá mandando. Certo? Olha a injunção. Beleza. Vamos fazer mais uma questãozinha. Sobre os textos injuntivos e prescritivos, estão corretas. Olha lá. Olha só a pergunta, gente. Só sobre esses dois, hein? Vamos ver. Se vocês lembram a diferença que eu falei que há entre os dois. Ambos estão pautados na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. Falso ou verdadeiro? Falso. Ambos estão pautados na explicação. Não é a explicação que tá pautada para explicar. É o tipo explicativo. Olha lá. Não é a explicação o jogo da injunção e prescrição. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor. Obrigação. É tipo assim, quando o leitor se sente obrigado a fazer. Os injuntivos não têm finalidade de coerção. Isto é, sugere o cumprimento das regras. Sugere. E não as impõe. São exemplos, as receitas, os manuais. Verdade. Então, dois. Os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, obrigatório. Michel Foucault. Isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos, as cláusulas de um contrato, as regras gramaticais. A gramática aí. Três tá certo. O prescritivo meio que manda mesmo. Quatro. Não. Não é possível delimitar diferenças entre o injuntivo e o prescritivo, pois ambos sugerem um cumprimento de regras para a realização de um trabalho. Não, mentira. É possível delimitar, sim. Isso aqui é mentira. Então, vamos ver se nós temos resposta. Dois e três. Letra C. Letra C. Beleza. Olha lá. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política. Ah, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Aqui está a letra D. Sabe por quê? Porque tinha mais uma alternativa que eu tirei. Aí, ao tirar, porque eu achava que essa definição deles não tinha nada a ver. Tanto que essa questão foi anulada. Eu tirei tentando arrumar, esqueci de arrumar aqui. Porque a três não era, a um não era verdadeira. Por isso que estava errado no gabarito. Então, olha lá. Aqui. Mais uma questão. Essa já é de gênero. Olha aqui só as alternativas. Olha lá. Só para você sentir. Olha o que está cobrando de você agora. O nome dos gêneros não é mais nome dos tipos. Vamos lá, então. O gênero textual é? Olha lá. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política. Pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E, então, essa finalidade deve ser o bem do homem. É de Aristóteles. O gênero é? Propaganda, enciclopédia, texto didático, texto de opinião ou texto prescritivo? A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política. O que ele está fazendo aqui? Uma opinião. Bem evidente já na primeira frase do Aristóteles. Então, é um texto de opinião. Certo? Mais um. Essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagens, neologismos e mudanças na sintaxe. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, O Primo Basílio. Só para a gente já ver as opções, vai ter um trecho, a gente vai ler. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi a intenção do autor. Aí vem lá, relatar sobre a manhã, narrar os fatos habituais daquela manhã, descrever aspecto da personagem e suas ações, apresentar o principal jornal lido pela personagem, ou dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. Vamos ver, então, o que acontece. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de Fazenda Preta, bordado a sotache com largos botões de Madre Pérola, o cabelo louro um pouco desmanchado com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis, miudinhos, davam cintilações escarlates. Então, a ideia do autor foi relatar sobre a manhã da personagem, narrar os fatos habituais daquela manhã, descrever aspectos da personagem e de suas ações, apresentar o principal jornal lido pela personagem ou dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem? Letra C. Eu iria só por aqui, só por essa palavra, gente. Para mim basta, nem o resto precisa mais. Não foi relatar, não foi narrar, não foi apresentar, muito menos dissertar. O que aconteceu foi uma descrição. Pegou bem pelo nome do tipo mesmo. Beleza. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Olha que pergunta difícil essa. Porque está misturado aí tipo e gênero. O que eu sugiro que vocês façam aí? Achem o nome dos tipos e já risca. Vocês conseguem? Onde que tem um tipo aí? Na letra A tem algum tipo? Tem o na D? Lembra do na D? Na D? Na B tem algum tipo? Tem a narração. Porque a dissertação não é mais, né? Ah, mas também nem sei de que ano que é essa questão, gente. Porque nem sei se na época ela... Mas deixa eu ver aqui, peraí. É, eu acho que talvez eles consideravam a dissertação ainda como tipo aqui. C. Tem algum? Não. Letra D tem algum? A exposição está aqui. Na letra E tem algum tipo? Injunção. Ou seja, a gente já anula A, E, já anula A, D, já anula B. Ah, é verdade. Nem passei por cima, nem vi. Tem a descrição aqui. Letra C, então, é a resposta. Todos são gêneros textuais. Só gêneros. Texto publicitário. O texto publicitário é um tipo de texto que vai tentar vender uma imagem, uma ideia, um produto, alguma coisa para esse leitor, para esse consumidor. E é muito importante o uso das imagens. Ter imagem para convencer o cara de que o trem é bonito. De que a coisa é vantajosa. Eu olho aqui o leão com frizz e o cabelo seda. Fez do leão uma quase Mariah Carey. Olha o cabelo lá. Então... Você acha que a pessoa talvez não queira comprar um shampoo desse? Talvez queira. Imaginar que vai ser assim. Então, olha lá. Mas também a publicidade trabalha muito com uma coisa que se chama exagero. Velho, na boa. Você acha que só um shampoozinho vai fazer isso aqui? As mulheres sabem que não. Para parecer que isso aqui é verdade, ela tem que esconder um dia que ela sofreu o dia inteiro no salão. Ninguém vai saber que ela passou o dia inteiro no salão para fazer um processo. Muitas vezes para chegar aquilo ali. Então, não é o shampoo só. Mas o shampoo vai vender uma fantasia. Então, isso é muito importante. Então, o texto publicitário, ele apresenta uma linguagem mista. Mista porque tem a verbal e não verbal. Elementos verbais e não verbais. É uma linguagem persuasiva porque vai tentar vender com o máximo de esforço possível aquilo. Lembra da Citilard? Vocês lembram da Citilard? Citilard era uma loja aqui de Cuiabá que ela era muito apelativa. Ela usava aquela mulher também da novela, a Wanda. Esqueci o nome dela. Totia Meirelles. Enfim. E era assim, vem, vem, é só amanhã. É só amanhã. Eles faziam super processo de coerção. Porque assim, nossa, é só amanhã, então eu vou lá. Inclusive, eu uma vez fui comprar um som noiado nessa ideia aí. É só amanhã. O som que eu queria. E fui lá. Enfim. E é isso. Olha lá. Adequação da linguagem às características do público-alvo. Muito bem. Se é criança, vai ter que trabalhar com bolachinha. É legalzinho. É jóia. O jovem já vai ter que ter um outro, umas paradas. Uns legais. É tudo. É genial. Se for comprar um cervejeiro, vai ter que pensar no que o cervejeiro fala. Para pegar o cervejeiro ali de jeito. Então, a linguagem vai adequar o leitor ao consumidor daquele produto. Lembrar das variações linguísticas da nossa aula anterior. Vai usar muito verbo no imperativo. Vai usar recursos estilísticos, como linguagem, até de som. Pum, pá. Onomatopeias. Nós vamos usar estratégias para convencer e fazer jogos de palavras. Tomou, doriu? A dor sumiu. Pediu, chegou. Tem um negócio também aí. A Shopee também está fazendo uns negócios de jogo de palavras também, nesses momentos. Essas lojas virtuais. E a estrutura é super variável. Depende muito do que você está vendendo. Não tem uma ficção. Algo fixo. O texto publicitário sempre vai relacionar você a vantagens. Isso aqui é importante para vocês aprenderem a definir sobre o gênero. Mas as vantagens são quais? Depende. Porque pode haver vantagens quantitativas e pode haver vantagens qualitativas. Ou até vantagens ideológicas. Qual é a diferença? O produto é mais barato, rende mais, vai ter um processo de alcançar uma massa maior. Agora, dependendo, ele vai ser mais caro. A ideia é vender algo de qualidade e não tão barato. E aí a propaganda vai adequar isso. Ou também a vantagem é ideológica. Você vai ter uma ideia de estilo, de público restrito. Você vai situar a pessoa em um lugar específico. Assim como é geralmente para a elite. Para a questão mais elitizada. Vamos ver aqui algumas coisinhas que a propaganda costuma fazer. Há alguns esquemas básicos de construção que podem ser identificados. Por exemplo, uso de estereótipos. Olha aqui. Nós temos pelo corpo que se conhece a verdadeira negra. Quem não sabe, essa cerveja devassa já foi processada por questão racial. Por esse momento em que ela colocou a cerveja preta, que é uma cerveja que muitos consomem, relacionada ao corpo da mulher negra. E aí a gente já sabe da história da sexualização do corpo negro. Tanto pelo lado da mulher quanto pelo lado do homem. E ainda as propagandas salientando essa sexualização do corpo negro. Como se fosse um fetiche da população brasileira. Sobretudo branca. IP. Usando a mulher do lar. Como se ainda lavar roupa tem que ser o local da mulher. O homem não se preocupa. Ele não faz. Dane-se. A mulher tem que lavar mesmo. E as propagandas trazem essa continuidade. Então o que vai acontecer? Isso é estereótipo. Se perguntarem para você, isso aqui é um uso estereótipo para vender um determinado produto. Vai ter também o uso eufêmico ou hiperbólico da linguagem. Por exemplo aqui, trazendo o melhor conforto e comodidade até para a sua sogra. Então aqui é um colchão bonito e tudo mais. Tentando vender uma ideia por meio disso. Excelio, o maior poder de evocação do mercado. Então aqui é bem hiperbólico, é exagerado. Enquanto aqui é comodidade. Não é morte. É comodidade para a sogra. Ela vai ficar confortada. Então você vê que o uso do eufemismo bateu forte aqui. Também você pode ver nas propagandas uma criação de antagonismo. Ou seja, você vai ter um produto que vai lutar contra um vilão. Aí você cria por meio desse antagonismo uma estratégia para vender. Discurso de autoridade pode aparecer também. Sempre nos colgates da vida tem um médico lá, um dentista. É, eu aprovo. Aí está lá. Pode comprar. Eu testei com os meus pacientes, não sei o que, não sei o que. E vai. Tem gente que não acredita mesmo assim. A carne da friboia, o Tony aprova. Como se para mim valesse a opinião do Tony Ramos. Não estou nem aí para ele. Caguei. Por que ele tem que falar para mim se a carne é boa? Ah, toma banho. O uso de discurso afirmativo e a repetição de conceitos. Compre batom. Compre batom. Para quem é das antigas, lembra que tinha muito isso. Finalizamos o texto publicitário. Agora a gente vai falar dos textos imagéticos. E aí já estamos quase acabando essa leva de texto para a gente fazer um descanso e falar de pontuação depois, tá? Então vamos lá. O que é texto imagético? Texto imagético vai levar à construção de imagens. O nome ainda é muito óbvio, vem. Agora, como assim? Mas que textos imagéticos eu paro para pensar que existem ainda nesse círculo da comunidade? Charge, cartão, tirinha, HQ. É isso. É um texto que por meio da imagem vai representar uma informação para você. Você vai ler e vai se divertir ou não. Vai se estressar. Vai chorar. Vai se indignar. Não sei se vai lembrar de alguma coisa que vai te fazer mal. Agora a gente vai conhecer quais são esses gêneros. A primeira delas aqui que a gente tem é a caricatura. O que é a caricatura? É só pegar você e fazer seu desenho. Acabou. Mais nada. Você pode ficar do jeitinho que você é. Ou você pode ser mais exagerado. Ou você pode ser, sei lá, você é magro e ficou gordinho na caricatura. Às vezes a caricatura tem certos exageros. Mas não é regra. Não é regra. Tipo assim, faz uma caricatura minha. Aí a pessoa acha que tem que exagerar alguns traços. Não precisa. Por exemplo, Hebe. Lembra da Hebe? Tem umas caricaturas da Hebe que o sorriso dela vai até a orelha. Só porque ela tinha um sorriso largo. Mas nem precisa fazer esse exagero dos dentões da Hebe. Tem gente que faz. Certo. Tem o Cartoon 1, que já é uma narrativa em um quadro só. Parecido com a Charge. Já vou mostrar a diferença. Temos as tirinhas, que geralmente são histórias pequenas, em três ou quatro quadrinhos. Num filhete só. As histórias em quadrinhos, HQs, que já são histórias bem maiores. Já são tirinhas muito mais continuadas. Mais ou menos isso. E a Charge, que também é parecida com o Cartoon, só que vai ter uma crítica localizada. E o Cartoon não. Exemplos. Olha lá. Quem é essa pessoa que está aqui? Vocês reconhecem? A cantora Isa. Maravilhosa, né? E aquele lá, né? Nem dúvida. Porque todo domingo está na nossa casa. Vejam o que eu falei para vocês. A Isa não está com nenhum exagero. A Isa não tem nenhum exagero na caricatura dela. Vocês concordam comigo? Ou você acha que o olho dela está um olhão? Não. Qual é o exagero do Silvio Santos? A cabeça. Está com o cabeção, né? Talvez o dentão também, não sei. E é isso. Então, às vezes há certos exageros, mas não é obrigatório que a caricatura traga exageros para algumas partes do corpo da pessoa. Isso é muito importante. A caricatura, então, é apenas o desenho de alguém fora de um discurso. Não estou colocando os dois para conversar aqui. Eu não estou criando um cartoon. É só o seu desenho fora de qualquer frase. Caricatura. Cartoon. Exemplo. O que é isso? Acupuntura? Não. Lixo hospitalar jogado no lixo. No rio, quer dizer. Aí é que você vê os lixos hospitalares jogados no rio. Ô, professor. Professor, mas isso aí não é charge? É a grande dúvida, inclusive, motivo das elaborações de questões dos caras. Porque, ó, vou mostrar uma charge para você rapidão. Só para você ver se tem alguma diferença de desenho, assim, ó. Aqui vem a tirinha, o HQ, a charge, ó. A charge também é feita num quadro só. Também é feita num quadro só. E aí confunde a nossa cabeça. E agora, como é que eu vou saber o que é charge e o que é cartoon? O cartoon traz uma preocupação mais universal. Por exemplo, lixo hospitalar jogado no rio. Ocorre só no Brasil? No mundo inteiro. Ou seja, o que o cartoon vai denunciar é muito mais amplo. Não dá nem para a gente situar como se fosse só nosso. Já a charge, não. A charge, quando é criada, ela localiza um ponto, alguém específico, um local específico e uma crítica específica. Não é universal. Por exemplo, nós temos aqui uma mãe criticando a aglomeração. E um episódio aparecendo na TV. Certo? Então, ó lá, aparece a questão da presidência ali fazendo discurso. Aqui, tudo mais. E essa crítica do Amarildo. Ele sempre critica o presidente e tudo mais. É só para vocês entenderem. Não com a intenção de trazer discussão nenhuma sobre política aqui. Mas só para entender. A questão da diferença. É universal. E aqui a gente localiza muito bem. Opa. Aqui a gente já localiza muito bem o contexto. É bem político, histórico, temporal. Tem tempo e local. Quando eu vejo isso aqui. Charge. Charge tem tempo e local definido. Eu percebo. Já no Cartoon, eu não consigo nem perceber em que momento isso começou a acontecer. Acontece o tempo todo. Conseguiram entender a diferença? Cartoon e Charge. Beleza. Tirinha. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom. Nada de bagunça, hein? Não se preocupe. Não vamos fazer absolutamente nada. Vocês entenderam? Muito bem. Aqui, então, a tirinha morre, geralmente, no terceiro quadrinho. Já os quadrinhos, né? Vai com uma continuidade maior. Não é só em um filhete. Ele vai tendo vários quadrinhos, até, geralmente, maior. Geralmente, as da comics, da Marvel e tal, são narrativas bem mais longas do que da Turma da Mônica, inclusive. Bom. E aí vem a Charge. E pronto. Terminamos a questão de texto. Muita coisa, né? Mas o ideal é vocês guardarem duas informações. Vocês viram lá no início cinco tipos. E depois a gente desceu para ver vários gêneros. Gêneros, todos esses que nós vimos, lembrando, têm função sociocomunicativa. Tipo, não tem função nenhuma. A única função do tipo, a única função do tipo é apresentar para nós sequenciação. Ou seja, um roteiro. O tipo apenas nos instrui um roteiro básico. Como que faz um gênero narrativo? Ah, tem que ter personagem, tem que ter cenário, tem que ter não sei o quê, tem que ter não sei o quê. E por aí segue o bike. Muito bem. Quanto tempo nós temos aí, Tadeu? Dez minutos? Tá. Eu posso puxar esse intervalo, antecipá-lo? Vamos antecipar esse intervalo, tá bom? Porque a gente vai entrar em pontuação. Eu gostaria de finalizar, de que a mente de vocês parasse um pouco, tá bom? Para não atropelar muita coisa e vocês irem digerindo no intervalo esse conteúdo de tipo e gênero. Tipo e gênero, tipo e gênero que a gente viu até agora. Combinado? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.